Oi, gente! Vamos falar sobre algas. As algas são do reino protista pra gente, e aí eu tenho características que são comuns a todas elas. Primeiro, elas são todas fotosintetizantes clorofiladas, elas são sem tecidos verdadeiros, não possuem tecidos verdadeiros, órgãos verdadeiros, porque não tem regiões, tecidos diferentes, especializados em funções diferentes. Elas fazem reprodução sexuada e assexuada, elas são os principais produtores do planeta, beirando 90% do oxigênio atmosférico sendo produzido por algas, principalmente as oceânicas, e eu encontro alga na água doce, na água salgada, pode ser no plâncton associado com a superfície, baixa mobilidade, ou pode ser fixada no fundo, no extrato bentônico, e também encontro algas no ambiente terrestre úmido. Ok, então a gente tem as algas, essas aqui ó, microscópicas, que são as algas que são unicelulares, e eu tenho as algas macroscópicas, que são as algas que eu consigo ver a olho nu, tudo bem? As microscópicas tem vários grupos, os três grupos principais que a gente vai ver aqui são as euglenas, as diatomáceas e as pirofícias. E as algas macroscópicas são classificadas de acordo com o tipo de pigmento que elas possuem nas células, então, clorofícias sendo as algas verdes, feofícias sendo as algas pardas, e rodofícias sendo as algas vermelhas. Vou me recolher a minha insignificância aqui. E aí, gente, olha só, essas são as euglenas. As euglenas são algas unicelulares com flagelo, e elas têm cloroplasto, então elas fazem fotossíntese, porém, se elas encontrarem uma situação onde elas não têm energia luminosa suficiente para fazer fotossíntese, então elas também podem se alimentar, podem se comportar de forma heterotrófica também. Bem, para elas perceberem se tem ou se não tem luz, elas têm uma região aqui, uma região aqui, ó, que tem uma célula, uma célula não, perdão, um fotossensor, uma região de pigmento que é sensível à presença de luz, para elas conseguirem detectar se tem ou se não tem luz abundante, e aí elas se comportarem de acordo. Olha só, as euglenas nadando. Que coisa mais fofa, gente, olha. São muito lindinhas. Então, elas estão nadando aí e estão fazendo as atividades e tal, e elas vão se replicar, fazer divisão binária, vão se reproduzir assexuadamente, e possuem nas suas células clorofila A e B e caroteno. Então, são três tipos básicos de pigmentos principais que as euglenas têm na célula delas. As diatomáceas são células, são algas unicelulares também, elas são chamadas de diatomáceas ou de crisofíceas. A palavra criso quer dizer dourado. Por que elas recebem esse nome? As diatomáceas incorporam no ambiente sílica, e aí elas constroem carapaças silicosas, que chamam frústulas, tipo conchinhas, constroem uma conchinha da célula, e elas ficam dentro dessas carapaças de sílica. Cada espécie tem uma carapaça no formato específico, no formato único. Tem dois tipos de diatomáceas, tem diatomáceas que têm simetria radial, você olha lá, consegue dividi-la que nem uma pizza, assim. E tem as diatomáceas de simetria bilateral. E elas são tão abundantes no fitoplâncton do oceano que elas são responsáveis pela principal produção de alimento e de oxigênio nos ecossistemas aquáticos, tá? Então, cerca de 70% do total de oxigênio que tem na atmosfera agora é responsabilidade das diatomáceas, foi produzido por elas, certo? Então, 70% do O2 atmosférico e 50% da matéria orgânica que tem disponível nos oceanos é produzida e incorporada pelas diatomáceas. Elas têm essas carapaças com esses formatos incríveis aqui e quando elas estão vivas, elas são assim, verdinhas. Vou ver as diatomáceas aí. Muito bonitinhas, né? Elas estão se mexendo porque a água se mexe e aí elas têm as celulinhas embebidas aí dentro dessa... inclusas aí dentro dessa carapacinha. Então, os dinoflagelados são auto-heterotróficos. Eu tenho, então, dinoflagelados que são responsáveis por causar a mara vermelha. Tenho dinoflagelados que são bioluminescentes. Os que são autotróficos, eles são fotosintetizantes, vão ter clorofila e caroteno. E eles podem ser libres ou eles podem ser simbiontes com corais, por exemplo. As ocean telas são dinoflagelados que habitam dentro dos pólipos de coral. Eles vão produzir alimento e vão fornecer para o coral e o coral, em troca, vai fornecer abrigo para eles. E aí eles vão trabalhando juntos, são responsáveis pelo crescimento dos corais. Tenho dinoflagelados que são heterotróficos e podem, no caso da mara vermelha, por exemplo, ocasionar a morte dos peixes e aí depois eles usam esses peixes já que estão decompondo como fonte de alimento. Vão sugar a matéria orgânica de dentro dos peixes. A gente consegue ver aqui um dinoflagelado se locomovendo e aí a gente vê que eles apresentam esse movimento que eu disse giratório porque eles têm dois flagelos. Um flagelo que sai vertical e um flagelo que sai de um suco que fica transversal no corpinho deles e eles apresentam um movimento meio maluquinho assim. Tudo bem? Ok. Então a gente consegue observar nessa imagem aqui a bioluminescência apresentada pelos dinoflagelados que estão próximos aqui da costa, ficam mais concentrados onde tem as rochas e aí formam essas manchas de luz. quando você se move ou quando a onda bate e você mexe na água eles vão apresentar um rastro bioluminescente assim. Não sei se vocês já viram imagens as pessoas deixam pegadas brilhantes assim na areia é porque elas estão estimulando mecanicamente os dinoflagelados e eles estão produzindo luz em resposta a esse estímulo. E aqui a gente consegue observar um fenômeno de maré vermelha. É muito comum observar maré vermelha que é uma proliferação exagerada dos dinoflagelados quando a gente observa que tem aporte de matéria orgânica na água de repente então seria um processo semelhante à eutrofização que acontece na água doce quando os dinoflagelados começam a proliferar muito e a toxina que eles liberam na água é paralisante da musculatura. Então o peixe que está nadando dentro daquela água é paralisarmos o controle de respiração e vai morrer. Uma pessoa se beber água pode acontecer na água doce também a maré vermelha inclusive tem várias hipóteses aí que dizem que a praga do Egito lá que a água virou sangue e que se você bebesse água você morria era exatamente isso uma floração exagerada de dinoflagelados causando uma maré vermelha porque se você bebe sangue você não morre, né? Sangue é comida. E aí no caso do dinoflagelado se você toma um gole da água que tem uma última de dinoflagelado suficiente para a cor estar alterada da água a contagem de células está muito alta então a contagem de toxina também está muito alta e aí você toma essa água e você morre mesmo. Agora a gente vai conversar sobre as algas verdes, gente. Olha as algas verdes fofíssimas e aí elas têm clorofila A, clorofila B elas ficam mais próximas da superfície em relação às outras algas que são pluricelulares e eu vou mostrar para vocês uma alga pluricelular filamentosa que é a espirógera. Observem como os cloroplastos ficam distribuídos em espiral assim ao longo das células das espirógeras e observem também as espirógeras se reproduzindo de forma sexuada. Gente, olha que legal! Cola um filamento no outro filamento e aí o conteúdo de um filamento passa para dentro do outro e aí tem uma recombinação aí das células e aí então ocorre então então, então, então então, falei então 98 vezes ocorre a reprodução sexuada das algas verdes. Olha que fofura! Vou tirar isso do caminho. Felfícias as felfícias são as algas pardas elas têm os pigmentos verdes que são as clorofilas e elas também têm pigmentos amarelos que vão deixar a alga com aspecto amarronzado, certo? A gente consegue ver aqui uma lontra que é, na minha opinião o bicho mais fofo que existe na face da terra e ela está ancorada aí num ramo de kelp kelp é um tipo de alga parda que pode ser usada por humanos na alimentação humana ela é rica em vitaminas sais minerais que são raros a gente conseguir na nossa alimentação terrestre normalmente e ela tem uma taxa de crescimento muito elevada a kelp cresce cerca de 60 centímetros por dia e aí, então meu é uma baita fonte de alimento não só para as lontras mas também para a gente na verdade as lontras acabam usando ela mais para se ancorar elas dormem cochilam assim ancoradinhas no kelp e é um habitat então onde elas vão usar se ancorar para poder comer os ouriços os caranguejos as coisas que elas preferem comer que elas pegam no fundo do mar e elas sobem e elas quebram as coisas assim no peito porque elas estão ancoradinhas nos ramos de kelp essa outra alga que a gente está observando aqui flutuando é um sargaço é bem comum nas algas pardas pequenos flutuadores que você consegue observar ao longo da alga então na kelp você consegue ver aqui essas bolinhas e no sargaço também tem várias bolinhas o sargaço é uma alga que ocorre no nosso litoral muito abundante também e também serve de alimento para muitos animais então as algas macroscópicas também tem uma importância muito grande nas cadeias alimentares aquáticas elas ficam geralmente um pouco mais profundas do que as algas verdes e elas produzem substâncias que são utilizadas também pela gente tem uma substância produzida por alga parda que chama algina que a gente utiliza como estabilizante no sorvete porque você mistura as coisas no sorvete e se não tiver uma molécula para formar uma rede ali no meio do alimento as coisas vão se precipitar e aí por exemplo sorvete de chocolate o chocolate vai ficar todo depostado no fundo antes que ele congele e vire um sorvete e é isso então a gente usa substâncias super interessantes que a gente obtém as algas e consegue comer enfim a gente come algas sem saber na verdade além das algas pardas também que a gente come por exemplo no restaurante japonês aquela o nori que fica em volta do sushi é uma alga parda o kombu que é uma alga que se coloca na preparação de arroz muitas vezes também é uma alga parda aqui a gente está vendo as rodofícias as rodofícias são algas vermelhas elas ficam mais profundas de todas as algas macroscópicas as rodofícias são as que ficam mais profundamente elas têm clorofila A e B como todas as outras algas elas têm carotenos e elas têm ficoeritrina que é uma substância que é vermelha um pigmento acessório vermelho e elas têm ficocianina que é um pigmento acessório que é azulado então muitas rodofícias são levemente arrocheadas aí pela presença tanto das clorofilas quanto da ficocianina qual é o propósito desses pigmentos acessórios? é semelhante a uma floresta onde as plantas embaixo tem de repente cores diferentes nas folhas ou a cor da folha é mais acentuada então a porção superior das algas do fitoplancton as algas verdes as algas pardas já pegaram boa parte da luz elas têm pigmentos acessórios que ajudam a aumentar a eficiência fotossintética elas também produzem agarose e carragenina que são gelatinas sem ser de origem animal que são utilizadas também para a produção de alimentos por exemplo no caso do todinho shampoo a gente usa muito carragenina muito agar para poder dar aquela consistência característica do shampoo ou do todinho que tem é diferente né gente do que leite com todinho e também muitas algas vermelhas tem carbonato de cálcio e magnésio na composição da parede celular então elas ficam rígidas ficam parecendo leques ou essas arvorezinhas assim tudo bem? é isso que eu tinha que falar sobre algas hoje não é isso que eu tinha que eu tinha arvorezinhas